Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Acabei de sair ali na direção do elevador, tô indo pra baixo Eita, tem até vampirão aqui Credo, ele bate muito Bate muito Mas enfim, eu tô aqui no lugar onde vai rolar o final do jogo E acabei de encontrar um item, uma arminha pra mono Não sei se ela é boa Pode acontecer a confusão Confusão é bom, né cara Vou perder 40 Eu vou ficar, vou ficar Vamos lá, eu vou É, recuperei a vida de geral, tudo certo Pra cá não tem nada Então agora eu fumo ao norte Onde é que eu tô? Tá, entendi Aqui Tem caminho pra cá? Opa, tem um itemzinho aqui Life Charge É, só tem isso pra cá Então vamos voltar ali pro elevador Tem a escadinha pra cima E tem o próprio elevador Ai gente, ninguém dorme não, por favor É, e raio não dá tanto dano neles não Eu vou ter que experimentar outras coisas pra ver o que vai dar dano na moral neles Vamos ver essa escada aqui Antes de ir pro elevador Ah, eu acho que entendi Talvez Tá, agora é batalha Desce ali a escada Agora Acredito eu que Escolha seu destino Ah, tem vários Destrar plataforma Manitense deck Vamos pro Deck de manutenção Ah, manutenção é pra baixo Tá bom Magic Shuffle Ah, porra Nós estamos na área final do jogo Carosa Burly Isso tá de sacanagem Opa Momo level 32 Aumentou força É Sobre mais HP e AP Que acabou ficando sendo o foco dela Ah, eu tenho que colocar pra onde é que eu vou primeiro Qual o destino Área dos trabalhadores Deve ser, né Você tem essa opção Pra mim já estava na área dos trabalhadores já há muito tempo Mas tudo bem Vou primeiro descer Ah, eu acho que aqui são quartos Ah, eu preciso de ter um cartão Aqui não preciso Aster algo Achei Porra, dinheiro O que eu vou fazer com o dinheiro aqui agora? Dinheiro Dinheiro se é importante achar na vida real Olha só Que coisa linda Não quero fazer nada Quero dormir Bem, só de saber que existe isso aqui Opa, na palma Já me dá uma tranquilidade muito grande no coração Então, vamos indo Vamos ver o que tem aqui em cima dessa escada Vazio 400N Pelo amor de Deus, gente Para de dar dinheiro Tá Aqui tem uma salinha Aqui parece ser grande Pô, esse lugar vai ficando cada vez maior Tá de sacanagem com a minha cara É, agora que eu sei que tem uma caminha Ali eu vou Largar Shadowwalk Com o Ryu A torta e a direita Quero nem saber Foda-se Pô, gente Não pode andar na escada rolante, não Suas feridas foram curadas e você sente Que isso Que delícia Cara, essa tecnologia deles é incrível Taca raio neles Sei lá Não Shadowwalk Você Tiro de canhão Uh, que golpe Legal Legal É que eu ia falar maneiro Depois eu ia falar legal Eu fiquei perdido Aí eu virou Legal Sidney Legal É, essa batalha foi tranquila Opa, itemzinho O que? Holy Hope Bora ver como é que Aumenta a defesa Desce a inteligência em 5 Vou botar, vou botar E você Vamos ver como é que você fica com os Seis de frac Frac, frac, frac Aumenta muito a defesa E diminui um pouco Porra, pelo amor de Deus Com certeza Você tá Ah, você já tá lenta, né, cara Então Agora eu tô vendo Porque ela tava levando Tanta porrada Ela não tem nada de defesa Ela tem até uma vida boa, né Tipo, não boa Mas é bem melhor do que a Nina A Nina é uma piada Apenas em relação a HP, obviamente Nossa Desconfusou Só por causa do golpezinho da Nina De um de dano Só tem uma coisa Eu tô com uma ação normal não, mano É ataque pro rio bater para um Corongo Bater muita coisa Ué Tá, isso aqui tem choque Choque panel Monitor de configuração Defina a corrente Painel Pô, mas nem deu tempo de olhar Tá Eu acho que eu tenho O chão está Afascado Eu quero entrar Sim É, não tem como eu passar aqui não A não ser que eu Ah, se eu soubesse disso Já tinha passado Cagando pra tudo Há muito tempo atrás Isso aí faz o que? Que Eu tô me socando nos campos Que eu não faço ideia De onde é que eu tô Como eu volto Pra onde é que eu tava Tô perdidão Perdidão pra idade Mas vamos lá Vamos seguindo Que uma hora A gente fica tranquilo Vou nesse aqui Ver o que tem aqui Tem uma Opa Tem um item Skwing Ice Drake Pô, bonitinho ele Ué, agora ele tá mais rápido Que a Nina Caraca Não esperava mesmo É, não tem nada pra cá Eu acho Nessas paredes Né, no caso Pô, eu achando que eles ficavam Sobrevivendo por muito Mas não É por muito Pentelésimo Muito pouquinho Próximo level Com o Papa Nina Eu vou ter inteligência suficiente Pra dar um golpe Que vai tirar Dois de dano a mais Vai matar eles Tá, aqui Uma área pra subir Então vou continuar Observando aqui Olhar os lugares Sem elevador Porque Mano, entra os elevador Eu não faço ideia De onde é que eu saio Hum, item aqui no canto Evil Redice Tá, então realmente Pra progredir aqui Eu vou ter que usar o negócio Alavanca no elevador Acionado? Sim Subo no elevador Subo sim Ah, isso aqui é do lado Do negócio do raio Não, nem precisava Do Double Bow Porque só o Bow Matou Um progredinho Gás Experiment Experimento de gás de sono Pare o gás Para entrar no quarto Como é que eu paro o gás É, eu não Normalmente eu tinha que ter feito isso Antes de entrar Andar tudo isso aqui Né Mas pelo menos Eu já sei Mais ou menos Aonde ir Mas é claro que Voltando Eu vou ter uma noção melhor Ah, na verdade Não é tão difícil não É porque como eu dei várias voltas Peguei os itenzinhos Mas aí acaba Parecendo que foi um gigantesco labirinto Mas Oh, desativei isso aqui De alguma maneira Não sei como Mas tudo bem É aqui? Será que é com o amor? Parece ter Alguma amônia É, isso aqui eu acho que não mexe nada Talvez no próximo Ué O que você está vendo? Ah Que isso Que merona Um monstro horrível está dormindo do outro lado do vidro Fala assim não Horrível nada Parece que está dormindo profundamente Por que não deixamos assim? Hã? Hum Tem um cartão ali Será que não é uma das chaves que precisamos? Provavelmente Não podemos avançar sem isso Ai, ai Bem Não temos escolha, certo? Primeiro Temos que descobrir como parar esse gás Terminal Gás do sono Aí Acabou o gás do sono Tranquilão Ah Tem um armarinho aqui Tem coisa Opa Mais um de speed pro rio Agora Vamos no lugar que a gente tem que ir Vou vencer esse boss E vou finalizar o episódio Ih Agora tem um desses vermelho Aí Médio subiu de level Mentor Agilidade Inteligência Porra Agora estou rápido Não Não é nessa Ou é É sim Tá certo A louca do elevador Acionado assim Agora fé em Deus E vamos matar esse bichão Está dormindo Talvez o gás Está funcionando ainda Vamos pegar e sair quietos Vamos, pô Acho que não É, o bicho está cheio de raiva Cheio de ódio Mas porra Quem que tira uma soneca dessa É a corda puto Não estou entendendo Tá Você Primeiro Vamos começar Aventando um escudão Em todo mundo Você também E você já sobe A força dele Eu subi o escudo Duas vezes E mesmo assim Lambeu mais da metade Da HP Dela Tá Eu vou usar mais um escudo A menina vai usar Ela joga a vitamininha Para ficar com Ficar mais tranquilo Em relação a Né HPzinha Está de boa O inferno Vamos ver o que Que esse inferno Fará com a gente De dano Né Tranquilo Tranquilo Dá para aguentar E aí E aí E aí É, eu vou aumentar a defesa de novo aqui E mais força nele Paralisou, desgraçado Tá, Nina Zapanacea nele E Momo mais um Para deixar o mais forte ainda Tá, agora eu vou começar a bater Vou usar o Shadow Walk A Nina Usa Panacea na Momo Vamos ver o quanto de dano vai dar 1684 Muito bom, muito bonito Hum, mais 700 de repriso Que delícia, tá Usa mais um desse Nina Ver se consegue diminuir a defesa dele E você Aproveita que você aprendeu recentemente Aí mostra o seu novo poder Porra, errou Mais um repriso de 700 Shadow Walk Agora você Tenta subir a velocidade dele E ver se ele consegue ficar com X Eu não sei quanto de HP tem esse bicho Porra, tem Blizzard também Tem Ferna Tem Blizzard Tá, mais um Shadow Walk Eu acho que Eu acho que o geral Tá tranquilo Em relação a HP Ah, mas já morreu já Então suave demais Nem poderoso Apoderando Mas nem tanto Né, convenhamos E agora Nós temos um cartão barato E diz Que Card B Não parece impressionante Ou importante Meio ruim Ler isso depois Quem disse que é importante Mas enfim Vou finalizar o episódio Por aqui No próximo episódio Vou estar continuando Explorando esse lugar Magnífico Então até o próximo episódio É nóis Até o próximo episódio Eu vou deixar o próximo episódio E aí E aí Obrigado.